Caminhei muitas léguas sozinhos E colinas de arcos civis No passado em que mergulhei Me lembrei das andorinhas No meu peito há uma cratera Jorram, um padecer No meu peito há uma cratera Jorram, um padecer Se não fosse um surto doce Lá no céu haveria um balé Tais meninas das asas negras Que voavam ao entardecer Viver não é preciso Voar é mais que preciso Viver não é preciso Voar é mais que preciso Todo mundo de ponta da linha Sente falta das andorinhas Viver não é preciso Voar é mais que preciso Viver não é preciso Viver não é preciso Viver não é preciso Voar é mais que preciso Viver não é preciso Amém. 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 Como gostaria de rolar na mesma cama? Como gostaria de navegar sobre o teu corpo? Como gostaria de mergulhar em tuas entranhas? Como gostaria, como gostaria Pelo amor do coração, tu és minha sedução Flores com outro perfume, rosas da imaginação Pelo amor do coração, tu és minha sedução Flores com outro perfume, rosas da imaginação Como gostaria de rolar na mesma cama? Como gostaria de navegar sobre o teu corpo? Como gostaria de mergulhar em tuas entranhas? Como gostaria, como gostaria 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 Amém. Caminhei muitas meguas sozinha Vi colinas, riachos e rios No passado, enfim, mergulhei Me lembrei de plantada linda Pelas ruas que tanto andei Vi estrelas brilhando, eu vi Micael, em cima da carnaval Cara e pobre, alegria geral Sapoquinho, sugué no coração Duas irmãs, igarapé da Zola Fim Curio, Brigitte e Tepel Pés aberto e o Divino Espírito Santo Pelas ruas que tanto andei Vi estrelas brilhando, eu vi Caboré, solução de bateria Avião, doutor Adão e abdiz Conceição Freire, a rainha do ensino Tupinambá, foi o rei da medicina Pumbá, meu boi Lobato, é o mestre Jorge Costa, foi o grande trovador Pelas ruas que tanto andei Vi estrelas brilhando, eu vi No passado, enfim, mergulhei Me lembrei, que estantei eis Amém Dizem-se Muntico-Rê-go, o prefeito primeiro Teodora, militanas vencedoras Josimar, o locutor numero Pitabrotinha, te um amigo meu Pelas ruas que tanto andei Estrelas brilhando, eu vi Perigosa, guerreiro grego Chico doido, manecinho, lapixinho Seco-dia, mistério de Chibu Pros que não falei, mando também Meu beijo azul Olho d'água chorando Sempre, sempre chorando É a terra chorando Pras águas do mar Privilegio da ilha Ilha, mina de água Água tão cristalina Com o cristal dessas águas Me lembrei do teu choro Choro bravo da terra Terra, sil, sil da terra Lagoa, lumas Terra explica teu choro Terra explica teu choro Ponta da areia Ponta da areia Olho d'água bem te vi Ponta da areia Olho d'água bem te vi Pumba, meu boi É povo, é festa, é Brasil Ponta da areia Olho d'água bem te vi Ponta da areia Olho d'água bem te vi Pumba, meu boi É povo, é festa, é Brasil Terra explica teu choro Terra explica teu choro Terra explica teu choro Ponta da areia 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 Olho d'água bem te vi Ponta da areia Ponta da areia Olho d'água bem te vi Pumba, meu boi É povo, é festa, é Brasil Ponta da areia Olho d'água bem te vi Ponta da areia Olho d'água bem te vi Pumba, meu boi É povo, é festa, é Brasil A fogueira que ardia o seu coração A fogueira dá no fogo e a luz no balão A fogueira que ardia o seu coração A fogueira dá no fogo e a luz no balão Estrela vadia Estrela vadia E olha miúda Xamega ajuda valente lutar Espelho da noite O lobo da lua Fui quando galope na beira Do mar 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 Estrela vadia E olha miúda Xamega ajuda valente lutar Espelho da noite, o lobo da lua, o Ivan do galope na beira do mar Do mar Do mar O Ivan do galope na beira 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 do mar O Ivan do galope O Terecoa O Mariquita Terecoza O Terecoa O Mariquita Terecoza O Chico Preto no tambor No tambor a batuca Cua cheia tá bonita No terreiro de sinhar O Mariquita cá comigo Roda, roda sem parar O Terecoa O Mariquita O Terecoa O Mariquita O Mariquita O Mariquita Terecoza Terecoza Todo mundo no terreiro Na dança do Terecoa Dança branco Dança preto No batuco Do tambor Dança a noite Dança o dia Quilariou Quilariou No Terecoa Terecoa O Mariquita Terecoza O Terecoa No Terecoa O Mariquita Terecoza O Terecoa Terecoa O Terecoa Terecoa Terecoa, Terecoa, com Mariquita, Terecoa Terecoa, com Mariquita, Terecoa